E que vai o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem e eu te estou a desesperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu momento Quero que você me arreja nesse inferno E que tudo mais vale o inferno De que falha minha boa vida De Playboy Se dentro no meu carro